Pensando em estudar ciências biológicas e licenciatura? Que tal Univir? Aqui, você será capacitado para lecionar e encontrará muitas oportunidades para uma formação ampla na área de educação em ciências biológicas, contando com professores experientes em disciplinas como botânica, geologia, ecologia, zoologia, genética, biologia humana, metodologia do ensino, educação ambiental e muitas outras. Tudo isso em uma estrutura equipada com laboratórios de biologia, microbiologia, microscopia, herbário e estiloteca. Após formado, você poderá atuar em instituições de ensino médio e fundamental, projetos didáticos de parques e zoológicos, museus de história natural e estações de ciência e em projetos de educação ambiental. Nosso curso tem duração de 4 anos e meio no Campo Joinville e você receberá o título de licenciado. E então, que tal uma universidade com mais de 50 anos de experiência e inovação? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL